Fala pessoal, beleza? Estou fazendo mais um vídeo para o canal E hoje pessoal eu vou estar ensinando como você está gravando a tela com áudio interno Eu estou usando aqui um A02S Infelizmente o A02S Ele não vem com o gravador de tela Já do sistema Você vai ter que ir Estar baixando um Aí você vem aí na Play Store Na Play Store você pode estar pesquisando aqui por gravador de tela Pode ver que o meu já está instalado aqui Gravei esse primeiro aqui Vou baixar esse primeiro aqui Está instalado Aí para você estar aí gravando pessoal A tela com áudio interno Você vai estar aí acessando o seu gravador de tela O aplicativo que você baixou Você vai estar esperando ele entrar Olha aqui esse áudio Está saindo aqui desse anúncio Aqui pessoal é um gravador de tela Você pode estar passando aqui E vir aqui em definições Você clica aqui em definições Aqui em definições pessoal Você pode ver que a primeira opção é de fonte e áudio Você clica aqui em fonte e áudio E aqui pessoal Pode ver que está ativa aqui a opção de microfone Mas tem aqui a opção de interno e microfone Tem a opção mudo E tem a opção de áudio interno Caso você queira ir gravar com áudio interno Então você está ativando aqui A opção áudio interno Aqui você pode estar alterando o som Que você quer que fique Aqui pode estar sendo alterado até 200% Aqui Está deixando aqui no padrãozinho mesmo Aqui do aplicativo que é 100 E agora quando você vir aqui pessoal Que você for Está gravando aí A sua tela Ou algum jogo Vai estar aí Gravando o áudio interno E é basicamente isso pessoal Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E até a próxima